Começa Santos e Ponte Preta! Jária Castro, ela volta fora da grandeira a comprar pro Guilherme. Já trava, vem Guilherme, acerta o pé do centroavante da ponte. Não, 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 não. Tá caído, já o jogo seguiu. Vai parar o jogo agora o Sábio Pereira Sampaio. A menos que a imagem de vídeo mostre algo, parece uma disputa normal. Um pé de ferro normal, milhose. 1, 2, 3, blizzache, emite. Por dentro o Wesley, pé e esquenta, um canhão. Fora! Dominou com o pé direito e mandou com o canhoto por cima do gol. Milhose. Criando mais uma vez a equipe do Santos pela esquerda. O Souza ganhando sua sexta oportunidade. Mas a bola até perdeu. De Bicotira, Hudson com o time da Ponte Preta. Vida, jogada pra ponte esquerda, Gabriel Novaes. Ele comete a falta! Ainda bem atropelado, é falta marcada. Ele ameaçou da vantagem, não deu. Depois deu a falta, a metragem para e tá no chão. O lateral direito do Santos. Agora, milhose sentindo o tornozelo esquerdo. E conquista essa falta o Heine, né? Porque na velocidade dele, na recuperação, consegue... O Iago pegou a sobra, Gil caiu sozinho. Iago atrás, Elvis de frente. O Atro atrapalhou ele! O Sávio Pereira Sampaio tava no meio do caminho. Que zagueirão! Que zagueiraço esse de azul aí! O Elvis vinha de frente. Ele vai dar bola ao chão na entrada da grande área. Prejudicando a Ponte Preta. Mas que zagueiro maravilhoso! O Atro aqui! Ele tá vestido. Vira da Ponte Preta. Juliano, megalua. Limpou. Pra bater pro gol! Fundo marcado pelo Iago. Domina. Guilherme entortou. Sai do Iago. Levantou na grande área. Bola pra Wendel. Subiu o cabelo. Sozinho do cabelo. Seu me gol! 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 Juliano de cabeça! Na bola que vem na esquerda com cruzamento centeiro de Guilherme. O André Silva cabeceou pro chão. Errado. Juliano tá me esperando. Ele bota o cabeçame e manda pra dentro. Ela bate na parede do... Wesley pra bola. Primeira trave. Guilherme cabeceia. Passa. Na coxa. Passa. Ajeitou. Bateu no ângulo. É gol! No jogueiro João Passo. É gol do Santos. A bola atravessa toda a final e aposta o resíduo do Guilherme. Passo estica a perna, ajeita na coxa. E de pé esquerdo manda no ângulo. Ela dá uma casquinha no travessão e entra. Dois a zero o Santos. Zagueiro João. Santos ataca. Rainer pro gol. O Endel passou da... Na grande área. Pra Guilherme de cabeça no canto. Fora! Ele sobe punido. Bate asas e voa. Ganha do Igor Inocêncio. O Guilherme Pedro Rocha. Só o capitão pode falar alguma coisa. Mas depende do que fala também. Agora vai estar mais vermelho. Pronto. Burrinho, burrinho. Que jumentice do Elvis. Que jumentice. Eu ia completar a frase, eu nem consegui, mas vou completar agora. Tudo bem, é só o capitão que pode falar. Mas dependendo do que fala, toma cartão, né Bruno Milhoso? E é isso, não dá pra saber o que o Elvis falou. Mas tenho certeza que não foi nada agradável. Porque, de fato, toma o cartão amarelo e vai atrás. Ele vai a caça. Falta o time do Santos e ele continua. Elvis, falou alguma coisa? Não falei nada. Eu, como capitão, fui reclamar do critério. Ele foi e me expulsou. Aí falaram que podia reclamar o capitão. Tá aí a palavra do Elvis. Indignado na saída do gramado. Parabéns, melhor. Pra Guilherme de cabeça pra trás. Tenta Souza. Dobibe derrubado. É pênalti. É pênalti. O Atrunandão seguiu a jogada. O VAR vai dar pênalti. Não tenho dúvida. Schmidt na direita dessa bola. No fundo. Chega pra cruzar. Heinle levanta pro gol. Defesa tenta pra fora. Essa bola pra escanteio. De Wendel Silva. Começa o segundo tempo na Vila. Pra Wesley, pro comando. Pra Wendel. Pra Wesley. Encarou o goleiro. Bateu. Defendeu. Pedro Rocha. Sensacional. O goleiro travou. Rebote e volta na entrada da grandeira. Jogada com o Zaguinho João Gabriel. Que toca o de São Guilherme. A bola pra ponta esquerda do outro lado. Toma a frente. Tira essa bola e toca pra linha lateral. Sérgio Rafa de Preta. Da Jé. Jé com o peito escuro do ladinho. Com Gabriel Novaes. Da Jé. De novo na canhota. Passo marca. Jé. Danária bateu de bico no canto. É gol. Gol. Na ponte do centroavante. O que falta em técnica. Sobra de raça. De vigor. Pro centroavante da ponte preta. Ele arranca do meio campo. Na tropada. Com o Vasco e o Gil chegando. Pé direito. Limpou. Pra bater. A jeitora bateu no canto. O goleiro deu um tapa. Esquenteio. Ela quicou na linha da pequena área. Pedro Racha deu um tapinha na bola. Ela vai à direita. Chuta. Chuta. Chegou a Miriose. E os zagueiros da Ponte tiveram a cara de pau. De falar não. Mas ele não desviou a bola não. Não. A bola nem iria pro gol. De fato. Pecânicos do Brasil. Pituca à meia direita. Um canhão pro gol. Aí, Zolo. Tem empolgadinho de Pituca. Lá de longe, Miriose. Pois é. E tem um... Clicamente um jogo fraco. O Santos tem um jogador a mais. Ainda assim não cria muita coisa. Então o Santos tem que se impor. Os caras que entraram agora tem que se impor. Tem que atacar mais. Michel Lopes, mesa de som. Com a central técnica. Banda grande. Escomberto Rebeck. Nem coruja tem aqui hoje, Miriose. Não. Tocou uma bolada na nuca o menino. Hoje não tem nada. E o garoto levou esse presente pra casa. Tá coçando a nuca. Vai voltar pra casa com um brinco. Juliano Rapot tomou a falta. Falta marcada. Ó o Otero chegando. É do jeito. Quem sabe 3x1 o Santos. Pé direito na bola. Bateu na barreira. Bola correndo. Hudson recuva. E presentaço pra Wendel. Encara o primeiro tempo. Toma a caneta. Puxando pela camisa. Pelo João Gabriel. Que vai tomar cartão. Miriose. E de fato tentou matar o contra-ataque. Não dava pra arriscar. O João Gabriel que entrou no segundo tempo. Puxa a camisa. Acaba até caindo. Falta a bola. Ponto à esquerda pra Guilherme. Pra trás a bola. Pra Wendel. Pra Guilherme puxando pela camisa. Comete a falta aqui. O Matheus Regis. Ele reclama. Diz que não fez a falta. Eu acho que fez falta mesmo. Autoriza. Otero. Com efeito. Pedro Rocha de manchete. Mandou pra escanteio. Como se jogasse vôlei. Ela veio variando. Como a gente fala. Aliás. Lá em Volta do Poranga. A gente fala variando. Miriose. O saque flutuante do Otero. Que defendeu de manchete. O goleirão Pedro Rocha. Manda pra escanteio. O Otero de novo. Virarão confrontos diretos. E aí os jogos serão mais difíceis. Sem dúvida. Rodrigo Ferreira bobeu. Na saída. Hudson pra Zé. Na área pra Dodô. Empatar. Bateu. É gol. 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 É da Ponte Preta. Dodô empata o jogo aos 46. Rodrigo Ferreira erra na saída. Entrega pro adversário. Por dentro do passe. Matheus Regis recua a Zô. Prepara a bola. O Jé vem pela meia direita. E toca pra Dodô. Que enfia o pé e empata.